Olá amigos, muito boa tarde, dia 22 do 10, isto é, dia 22 de outubro de 2018, depois de uma longa temporada sem fazer vídeos, olha eu aqui outra vez. E hoje nós temos aqui um Corsa Wagon 1998, isso, 1998, 1.616. O cliente já havia comprado algumas peças que ao longo do serviço eu vou mostrar para vocês, pediu para eu olhar, eu descobri outras coisas, ele fez uma verdadeira compra e agora depois de desmontar apareceram mais coisas. É tipo o serviço Kinder Ovo, você abre e nunca sabe direito o que vai aparecer ali dentro. Eu já tirei o câmbio, porque vamos trocar a embreagem e o rolamento por conta de um ruído que eu falei para ele. Já tinha falado também para trocar todos os retentores do câmbio, já que vai tirar o câmbio e já apresentava vazamento, troca tudo. Ele comprou todos. Agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu percebi nesse carro. Esse vídeo vai ser longo, então ele vai ser dividido em algumas partes. Esse aí é o câmbio removido. Ele apresentava um vazamento aqui, tá. Ali dentro vocês não vão ver, mas a molinha que fica em volta do retentor está caída lá dentro, significa que não tem pressão no lábio. Eu vou ter que tirar esta tampa aqui por conta desta cor de óleo. Esse óleo é o resultado de penetração de água dentro do câmbio. Tá. Então seria bom eu tirar aqui, vamos trocar essa junta. Vou jogar uma gasolina aí dentro para tirar o máximo possível desse óleo que entrou lá dentro. Tá aqui. Aqui a tábua molhou, né. E esse aqui é o óleo no câmbio. O dia que vocês tirarem um motor ou um câmbio e o óleo estiver assim leitoso, é sinal que entrou água. E não deixem assim. É bom que vocês façam uma boa limpeza e troquem todo esse óleo. Primeira vez que ele me trouxe esse carro, logo ao entrar eu já percebi o problema no rolamento de embreagem, que é esse aqui. Tá aqui, outro retentor que vazava um pouco. O retentor do guia do rolamento vai ser trocado também. E este óleo que vocês podem ver aqui, vem do motor. Este retentorzinho aqui também, que é do eixo seletor, vai ser trocado. Aqui costuma vazar, mas como não está vazando eu não vou mexer. O que eu costumo fazer é arrancar isso fora, faço uma rosca de 6 milímetros e coloco um parafuso para tampar. Ele será todo lavado. Pode ver que ele está bem sujo. Uma parte desse óleo que vocês veem aqui, vem do motor. Geralmente quando tem óleo em cima assim, ele vem de uma parte mais alta. Certo? Vou mostrar para vocês agora. Este aí já é o motor sem o câmbio. Ele está no suporte. É preciso que coloque o suporte. Tem gente que coloca macaco. Eu já trabalhei com macaco. Mas o macaco atrapalha na hora de desencaixar o câmbio. Às vezes você precisa passar a perna de um lado para o outro para poder encaixar. E isso aqui é muito melhor. Esta é a tampa de válvula. Aqui vai uma guarnição onde a gente já pode ver vazamento. Aqui vão as meias luas. Ele também já comprou isso. E vocês podem ver que o óleo desce por aqui e cai em cima do câmbio. Quando eu desloquei o câmbio, começou a vazar óleo que tinha se acumulado. O óleo penetrou nas galerias e ficou preso. Na hora que eu afastei o câmbio, ele caiu. Então, esta tampa será retirada. Vai ser trocada a guarnição e também os retentores do comando. Lá atrás, vai uma mangueira que sai daqui. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver. E no bloco do motor lá embaixo. Aqui vocês veem que ela já está quebrada. Uma parte dela ficou presa na abraçadeira lá no tubo de aeração do bloco. E lá também apresenta um vazamento bastante grande. Então, não adianta trocar só a junta. Que não vai resolver. Esta mangueira precisa ser substituída. Espero encontrá-la com facilidade. Será trocado o retentor do volante. Não vale a pena tirar um câmbio desse e não trocar um retentor que custa 45 reais. Porque depois se ele apresentar vazamento, você tem que tirar o câmbio outra vez. Para poder fazer a substituição. Ali, este aqui é um tubo de admissão. Que leva o ar para o coletor. Mais ou menos nesta região vai o TBI. E aqui é uma entrada do respiro. A mangueira que sai daqui para lá estava solta aqui. Então, o que acontece? Além deste tubo ficar exposto. Porque ele vem depois do filtro. Ele recebe... o motor vai receber ar não filtrado. A mangueira solta permite que entre gás do respiro dentro do carro. Então, é um carro que pode andar fedido. Existem algumas mangueiras aqui que circulam água e esquentam o TBI. Que estão, né, já precisando serem trocadas. Este tubo aqui está solto. Ele não estava colocado no câmbio. Tem um parafuso do câmbio que prende e ele estava solto. Geralmente, quem troca faz isso porque não corta a mangueira. Geralmente a mangueira, aquela que vai ali no tubo de saída d'água. Ela vem um pouco comprida e na hora de empurrar ela não vai. Então, o certo seria cortar. Não cortaram, ficou assim. Então, o que acontece? Eu vou precisar desmontar bastante coisa que eu não esperava desmontar. Para poder deixar este carro redondo. Se eu tiver que tirar este coletor de admissão. Vou sugerir que ele troque também os selos d'água que vão aqui. Já pensou ter que trocar um selo d'água depois de todo este serviço? Um selo d'água custa R$ 2,00. Não vale a pena. E este aqui é o TBI. Como vocês podem ver pelo estado da borboleta, ele está bem limpinho, né? Aqui é uma das mangueiras. A água passa aqui para aquecer um pouco. Para diminuir aquela recuada que se dá na hora que se pisa no acelerador de uma vez. Aquela engolida. Bom, eu acho que por enquanto é só. Como vocês puderam ver, este serviço será longo e ele não será exposto em um vídeo só. Ao longo do tempo eu vou fazendo vídeos e vou atualizando vocês sobre o andamento do serviço. Por enquanto é só. Eu vou terminando por aqui. E se vocês gostaram ou acharam útil o vídeo, compartilhem e dê um like. O like de curtir é muito importante porque faz o vídeo ficar em evidência e mais pessoas vão poder vê-lo. Se vocês precisarem dos meus serviços, o meu contato segue na descrição e nos créditos do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.